Música Uma frente parlamentar de prevenção às tragédias e em defesa da moradia digna no Estado foi instalada na LERJ nesta segunda-feira. O objetivo é fazer um diagnóstico, um mapeamento do problema em todo o Estado para poder mediar, junto ao governo, políticas públicas e recursos que possam salvar vidas e criar uma rede de acolhimento às famílias atingidas. A reunião de abertura contou com a participação dos parlamentares que vão compor à frente, com o vereador e o secretário de Defesa Civil do município de Petrópolis, um dos mais atingidos historicamente por tragédias ambientais, além de professores e representantes da sociedade civil. O coordenador da frente, o deputado Yuri, começou apresentando o plano de trabalho com estratégias e táticas que devem ser adotadas pelo grupo. Pode naturalizar o que está acontecendo, que é fruto de anos e anos de falta de política de planejamento urbano, em especial política habitacional, desigualdade da terra, que encontra agora a emergência climática, que o mundo todo já reconhece e percebe que esse sistema tem que mudar. A partir disso, os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro precisam de um diagnóstico, de um suporte efetivo e de uma articulação em todas essas dimensões. Defesa Civil e Proteção, Assistência Social, Política de Moradia Popular, Reparação às Famílias Vítimas e Resilientes. Então, a ideia da frente é fazer um diagnóstico, uma fotografia de como as nossas cidades estão preparadas para isso, já que são enchentes, inundações, alagamentos, deslizamentos de terras, incêndios, ventanias, que a gente precisa estar preparado para responder, para recuperar e para prevenir. Então, a Frente Parlamentar vem para isso, ser uma ferramenta de apoio aos municípios, articulando com o Estado e também com o Governo Federal. Integrantes da Frente, os deputados Flávio Serafini e Dani Monteiro, falaram sobre a importância de se debater essa problemática dentro do Parlamento Fluminense, sob o viés da prevenção dos desastres. Para eles, é fundamental que a Frente possa garantir a manutenção e a ampliação das políticas habitacionais existentes, a fim de torná-las permanentes no plano de desenvolvimento estratégico do Estado. O Estado do Rio de Janeiro detém sozinho mais de 40% das tragédias em âmbito nacional relacionadas às chuvas, tanto a perdas materiais quanto a perdas de vida, e também a dos estados mais deficitários do direito à moradia. Então, quando você cruza os dois temas, você entende porque todo ano chove, mas só alguns dormem com medo da chuva, que é o caso de quem mora na região serrana, que é o caso das favelas do Rio de Janeiro, que é o caso da Baixada Fluminense, ou seja, lugares vulnerabilizados, inclusive, pela ausência de moradia digna e saneamento. A chuva vem forte e vem forte, mas ela mata pessoas porque a gente não tem uma política que garanta moradia digna para o conjunto da nossa população. Tem gente que mora em áreas de encostas, tem gente que mora em áreas de risco, tem gente que mora em áreas sem infraestrutura adequada, e a gente precisa de uma política pública permanente que garanta moradia digna.